Nossa! Ele morreu! Não! Mano, não vai viver! Tô na alta! Tô jogando no Rurotes! Onde a diversão é dobrada! Aqui não tem lag! É hot de verdade! Não é à toa que estamos! Sobe da atualidade! Não tem segredo, mano! Vem se divertir! Hoje passa sua PT! E venha ser feliz! Escada, escada, escada! Nem prisão, nem catedral! Nada disso! Nada disso! Eu não te fudeu! Entra mais! Entra mais! Entra mais! Entra mais Ana! Vambora! Desculpa! Eu tô rindo, mas é com respeito! Não, mas eu tô rindo também! Foi, foi, tá bom! Um pouquinho mais tarde! É muito bom! Não tem como não! Fala à toa! Eu venderia até minha casa pra dar sub aqui! Eu tô sem food, né? Eu tô sem food, né? Porra! Pra mim! Oi, você tá aí! Oi! Aqui, eu tô aqui! E vocês? Eu tô! Só que eu tô anotada pra não ficar cruzados hoje! Ah tá! Assim que legal! Tem o sex shop do meu Insta aqui! Cara! Então, velho! Tem o sex shop aqui em Floripa! Que ele é muito massa, velho! Eu... Deus é mais! Show capeta, show capeta, show capeta! Sai, sai, sai! Sai, sai! Vai te chutar larinca lá minha mente! Eu... Eu tô com preguiça! Imagina os cara que vão ter que ficar indo e... Indo e vindo! Imagina! Em service-es! Vai morrer! Ai, morri! Meu Deus, mano, esse cara é o pior da história, velho O pior da minha vida Ele morreu pra bicho O que que é? Tá aberto Que viagem é essa, velho Eu caí na cidade, rapaziada Vou refilar, vou aproveitar Sim Cara, mas Cara, o O Switch tava atrás de mim, velho Ele também deve ter ido Alba, não é o level 600 Alba, não é o level 600 Alba, não é o level 600 Vai, vai, dá pra fazer Eu acho que eu não termino a volta, eu to com 150 potes velho Tá, 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 vamo fazer a encruqueada só aqui hein Tá, então pega ai 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 carajo Toma no porra Ah tá Burton Toma é trap, toma é trap, toma é trap Também é trap pra caralho, morri, morri Morri, 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 morri Não é confiável por ficar na minha casa. Me cura, cara! Nossa, Luiz! Você é maluco, cara! Você estava sensível, cara? Nossa, velho! Meu amigo! Eu não morri de dó, cara! Você estava sensível em mim? Ah, boa! Parabéns! Parabéns, Igor! Parabéns, Igor! Famosa Disney World! Famosa Disney World! Ah! Meu Deus! Por que eu tomo trap sem saber mexer no mouse ainda? Não é possível! Não é possível! Ah! Não fiz isso! Mata aí! Meu Deus! Ai, meu Deus! Eu bati esse dedo! Que piada, puta! Eu dei cabeçada, mano! Ponto, saiu três! Fui! Ponto! Aqui, ó! Chama! Deixa eu tirar mais uma só pra eu... Aaaaah! Chama neném! Ah, com certeza. 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 Oh, com certeza. Conchetumario, weón. Claro, echa rápido. Salgan, salgan, salgan. Se venían los dos? Los dos? No, mames. Tranquils,裡 sparen, Normal, MC. LO ול anyway... IMStud bem predator, L say, www.mozm kozm 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 kozma không archer... Do you know people were picky, Tul Naga 3RF Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal